Opa, e aí, eu dormiolo? A gente tem que voltar com o interrogatório. Café? Quero que você fique acordado dessa vez. Você sabe, pra tortura. Isso é nojento. Ok, acabamos. Você acha mesmo que eu vou deixar você ir embora? E contar pra esses aí tudo que sabe. Acha que eles ganham da gente? Não. Mas eu sim. Eita porra! Pega ele! Pega ele! Mandou bem, Lex Sempre achei suas invenções Meio merda, mas essa Dá pra acreditar? Ele até tinha coração Pega Ah, o troço Acharam que rolau o que? Iam bastejar pra fora das celas Chegar com tudo e salvar o dia? Patético Patético Pelo menos eu não sou o grande herói Que virou capaixa de um cara em a verde Tá bom, meu herói Quer ver o que um herói de verdade faz? Ai, Deus! Kainé! Kainé! Papá! Mulher maravilha! A perna verde alcançou você! Olhando bem, acho que alcançou! Flash! Como eu faro isso? Não tem como! O Brainy vai transformar a terra em uma nova coluna! O Brainy vai transformar a terra em uma nova coluna! O Brainy vai transformar a terra em uma nova coluna! Brainy! Brainy, por favor! Brainy!